Foi incrível, ainda mais por estar com esse tempo aqui, o espaço é bem legal, tem a pista com bastante barra, então deu uma tremenda bem brecana, como sentido no Rally dos Sertões, então foi incrível essa experiência. E hoje a gente veio mesmo para sentir o carro. Realmente uma experiência única mesmo, valeu a pena, viria ou nos próximos anos, se tiver oportunidade viria novamente. Tchau, gente.